Bom pessoal, boa noite a todos, hoje nós vamos falar sobre a Igreja Mundial do Messias, não é a Igreja Messiânica Mundial, não, é a Igreja Mundial do Messias, com sua visão sobre o próprio Messias e a respiração. Bom, eu ia começar dizendo assim a minha... Porque eu estou doido para nunca mais falar sobre essas coisas, entendeu? Mas é que... Mas é que... Eu posso até estar errado, entendeu? Mas o que eu consigo perceber, talvez, está limitado, não estou muito... Eu consigo perceber uma coisa que eu chamaria de pueril, uma coisa muito simplória, entendeu? Essa... Não sei se a palavra seria defesa de quiosho samba, ou o que o quiosho samba fala, entendeu? Eu não consigo ver... Assim... Eu consigo ver grandes coisas, pô. Então, eu fico, assim, sentido de estar falando isso, mas é como se eu estivesse tentando proteger... Eu posso estar completamente errado, mas o que eu estou vendo é isso. Estou tentando proteger essas pessoas de não enxergarem as coisas, de idolatrarem coisas, entendeu? Esse é o meu sentimento, quer dizer, eu não tenho nenhuma incumbência da própria... Porque eu, por defender determinadas coisas, nem a própria Igreja Mercênica Mundial do Brasil me via bem. Agora, como está coincidindo com o que eu já defendia desde 1993, aí pronto. Mas essa identidade que eu tenho, e que pertenço a ela, não quer dizer que eu estou defendendo porque ela está agora, não é? Porque eu acredito nisso, e eu não vejo essa outra visão ser colocada como uma coisa, assim, de alto nível. Não consigo. Então, hoje o que eu vou falar vai ser sobre isso. Porque eu consigo ver, às vezes, pessoas, vou chamar, infelizmente, vou falar a palavra, do outro lado, começam a falar e tal, e daqui a pouco a pessoa me leva para ouvir essas coisas, para ver o que é que eu acho, não sei o quê. E eu fico espantado, essa que é a palavra. Então, eu vou falar e depois, aí, inclusive, vai entrando mais gente aí, daqui a pouco o pessoal só chega atrasado também, tem um bando de gente que é assim, cara. Aí perde as coisas, aí não sabe fazer nem pergunta de nada. Mas vamos lá. Então, o título é esse, Igreja Mundial, Igreja Mundial do Messias, não é Igreja Messiânico Mundial. Igreja Mundial do Messias, com sua visão sobre o Messias e a respiração. Então, primeiro, vamos falar sobre essa tal da Igreja Mundial do Messias. Aí eu falo o seguinte, o grande sisma, sisma, para quem não sabe, quer dizer separação, dissidência, desacordo, foi o evento que causou a ruptura da Igreja Católica Apostólica, em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a partir do ano de 1054. Quando os líderes da Igreja de Constantinopla e da Igreja de Roma, excomungaram-se mutuamente, de tal maneira que o líder espiritual máximo da Romana ficou sendo o Papa, enquanto a da Ortodoxa ficou sendo o Patriarca. Do mesmo modo, na atualidade, se pode afirmar que houve um sisma na IMM. Em duas, a Igreja Messiânica Mundial e a Igreja Mundial do Messias. Por isso que eu falei MMM, porque eu já não adifico nada. Quando eu falo em MMM, quer dizer, era a Igreja Messiânica Mundial. E a Igreja Mundial do Messias não quis perder essas siglas do MMM. Mas o que eu estou vendo é esse. Criou-se um sisma. A primeira, a Igreja Messiânica Mundial, destituiu o quarto Kyoshu Sama, chamado Yotio Okada, o neto de Yotio Okada, enquanto a segunda continua seguindo. Olha, só posso dar uma dica para vocês seguindo. Como eu me propus, a partir desse ano que está entrando, que eu vou começar no dia 7, vou falar sobre todos aqueles livros, aqueles livros que eu tenho ali, escritos pelas 11, pelas 11 messiânicas existentes, que eu tenho acesso. Então, eu resolvi escrever assim, em linha de quem é a primeira, quem é a segunda, terceira. Primeira é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, segunda é a Torrô no Ricário, terceira é o Templo da Luz do Oriente, e vai por aí afora, das 11. Então, eu resolvi fazer assim. Numa semana, eu falo de um livro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, na outra vez eu falo sobre a Torrô no Ricário, e aí vocês vão começar a ver o seguinte, que eu escolhi um livro que vai exatamente tratar dessas crises, dessas coisas que existiram na Igreja Messiânica Mundial, que não é de agora. E essa questão de que hoje já existia lá. Então, aguarde que eu vou falar sobre isso. Não vai ser nesse sábado, provavelmente vai ser, talvez, no outro sábado, mas agora desse sábado vai ser sobre a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Na outra, eu vou falar sobre um livro, e eu escolhi um livro, que eu vou até dividir em duas partes, porque ele está muito grande, e vocês vão ter a oportunidade de que eu acabei de falar aqui, já estava lá. Bom, eu como tenho afirmado desde 1993, que a IMMB, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, não deveria ter nenhum quioxo-sama a conduzindo. Em primeiro lugar, devido ao Messias Messu-sama não ter criado nenhum trono de quioxo, essa baboseira que o livro está falando, ele não criou nada, não disse nada, o pessoal está deduzindo. E aí está dando experiências, experiências que aí, é como se fosse assim, pensou, sonhou com o quioxo-sama, aí teve milagres, tudo bem, pode falar o que quiser. e até tem um camarada que esses vídeos não são só colocados aí no Facebook, eu tenho aquele meu arquivo, minha biblioteca, que geralmente eu li, esses vídeos vão através do vídeo, mas o Cristiano já jogou ele no YouTube, então aí tem uns caras que fazem umas apreciações do que eu escrevo. Um deles, ah, é porque está faltando experiência, não sei o quê, pô, o cara... É, pô, é ele, pô. Fala besteira, não. É, pô, é só autobiografia. É, vê homem autobiografia, cheio de experiência. Para com essa brincadeira, entendeu? Cresce um pouco para ao invés de ficar falando besteira, bom, em primeiro lugar, devido ao Messias, Mestre Sama, não ter criado nenhum trono de quiosco. Em segundo, observando a história com líderes religiosos das religiões, meus amigos, sempre foi um problema essa questão da liderança. Por eles, por eles o quê? Nem sempre terem níveis espirituais muito elevados. Você acha que todos os papas foram níveis espirituais muito elevados? Não, não. Não é papa, não. Qualquer um líder religioso. Então, você acha que não ia acontecer isso aqui, não é? Por isso que é bom diminuir um pouquinho. Não é líder religioso. E se for no livro chefia, chefia, não é liderança religiosa. Líder é outra coisa. Quem começa a vir a opção de coisa, isso ia dar nisso. Porque se o... Isso não é bem verdade, mas se as outras lideranças não deram e deram problemas, mas vamos dizer que não deram muito, esse achou que era o cara, pô. E aí? Bom, tudo bem. Primeiro que eu falei Igreja Mundial do Messias, mostrei como o sismo, né? Quer dizer, a nossa não está seguindo, não tem que hoje o samba, e a outra resolveu embarcar nessa, está com que hoje o samba. Vamos dar, então, que já o título é Igreja Mundial do Messias, com sua visão sobre o Messias e sua visão sobre a respiração. Então, vamos ver a Igreja Mundial do Messias com a sua visão sobre o Messias. O quarto que eu sou samba, ele diz o seguinte, com imenso e profundo respeito, digo-nos que o Supremo Deus, Criador de todas as coisas, ao dar início à criação, preparou inúmeras partículas do seu Espírito para criar o ser humano como o seu representante. Ou seja, para fazer nascer os filhos que dariam continuidade à sua sagrada obra. Uma vez que essas inúmeras partículas divinas contêm de maneira plena a ideia da criação do Supremo Deus, creio que elas são a essência da existência. Meu amigo, falou abobrinha. Mestre o samba já falou isso, para que ele está falando isso? Repetindo para quê? Deixe o pessoal ler os ensinamentos, cara. Aí eu botei assim, para mim até aí, ele só falou o que o Messias Mestre o samba disse. Não acrescentou nada de novo. E esse creio dele, que ele disse assim, creio o quê? Como? Isso é um absurdo. Pois basta ver, por exemplo, por que é que ele creia? Ele não tem nada. Está no ensinamento do Mestre o samba, ele não tem nada que crer. Ele tem que aderir, aceitar, submeter-se. Ele não tem autoridade nenhuma para dizer que ele crê nisso. Daqui a pouco, algum ensinamento do Mestre o samba já não crê também. Ah, por cacete, porra. Então, esse no ensinamento do Messias Mestre o samba, por exemplo, eu vou citar, se ele não conhece, eu vou dizer. Lê ali, jorei gravidez, que ele ensina, já que o Mestre o samba diz. Uma criança é uma benção concedida por Deus aos pais. Seguindo a lei da ordem do mundo espiritual, a alma da própria criança e os ancestrais da família escolhe os pais e no momento certo ocorre a concepção. A criança recebe seu corpo físico através da união dos pais. Seu espírito, entretanto, é uma centelha divina. No momento da fecundação, o espírito primário ou a partícula divina penetra no óvulo através de espermatozóis. Pode ter a coisa logo no início. A alma já está lá, a partícula divina, a centelha divina, chama o que você quiser. Ô, o que hoje? Não fica inventando coisas. Não precisa dizer eu creio. Você tem que aceitar, porra. Entendeu? Essas coisas que me... que eu fico abismado. Como é que ainda tem gente falando essa... E tem gente seguindo esse monte de gente. Na minha concepção, um bando de idiota. Na minha concepção. Posso estar errado, mas é isso que eu penso. Porém, quando Ioti Okada continua querendo acrescentar algo de novo, aí a coisa fica complicada. olha o que ele fala. As almas podem ser chamadas de Messias. Ai, meu Deus. Por isso, Messias é a palavra que expressa a essência da existência denominada partícula divina do Supremo Deus. Meus amigos. E ainda vem um cara aí, coitado, eu até achava que ele era razoável, mas depois, porque ele fica falando dessa abobrinha, gosta de lidar, gosta de lidar, como é que é a palavra? Palestrinha, adora ser orientador, ser não sei o quê. E tem um bando de idiota que segue ele. O que ele podia fazer de ótimo e que todo mundo ia ficar grato o resto da vida dele, ele fala japonês e tem os livros de Meshu Samba. Traduz esse negócio, cara. Traduz isso, todo mundo ia bater palma para o resto da vida para você. Agora, querendo, eu não posso nem ficar falando daqui a pouco. Pô, cara, o que é que eu vou dizer? Quis falar sobre o segredo da felicidade. Qualquer pessoa com nível razoável, que não seja um analfabeto funcional, vai entender o que é que Meshu Samba quer dizer com o segredo da felicidade. Para que você vai ficar falando uma hora? Tá bom. Você foi para um bando de idiota, fala porque ninguém sabia nada mesmo. mas faz uma coisa para os outros que têm melhor nível e que você tem possibilidade de fazer isso. Pô, cara, chato pra cacete. E aí, eu digo, e por que não fica nada compreensível? Porque, o pessoal diz, tem uns claros que falam, mas ele não está falando, não estou entendendo direito. Por que não fica nada compreensível? Simplesmente, pelo que se entende por Messias. basta ver o que o Meshu Samba diz. Se você não quiser falar com o Meshu Samba, aí tudo bem, mas diz o que o Meshu Samba diz. Ele disse em 5 de junho de 1954, oito meses antes dele morrer. Então, não foi assim lá atrás dele. Falou ali. Bom, ele falou isso e depois, na celebração provisória da vida do Messias, o cara falou a mesma coisa. Fala só. É o advento do Messias, ou seja, ele nasceu. Não se trata de simples palavras, mas da pura verdade. O Messias ocupa a mais alta hierarquia do mundo. No ocidente, é considerado o rei do rei. Assim, a minha vida reveste-se da maior importância, pois graças a ela, a humanidade será salva. o Messias é o salvador da humanidade, é o senhor da salvação. Messias não é qualquer bosta. Entendeu? Todo mundo tem alma. Ah, e todo mundo virou Messias por ter alma. Alma é uma concentreira divina, uma coisinha assim, purinha. E tem que reencarnar muito, tem que ralar muito, para poder algum dia se aproximar, quem sabe? Se aproximar, sim, para ser Messias, não. Ser um, como é, um devoto do Messias, ser um discípulo do Messias. Porque você acha que essa maioria que existe na humanidade pode ter, tem condições de ser um discípulo do Messias. Ele nem conhece, a maioria não conhece nem o que quer dizer Messusama. Entendeu? Aí, qualquer pessoa que tem alma não é o Messias. Oh, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Assim, uma alma do ser humano é apenas uma partícula divina. Isto é, uma centelha divina. Algo pura, mas que tem que se desenvolver muito em várias reencarnações, para quem sabe possa algum dia vir a ser um discípulo do Messias. Porque é o seguinte, meu amigo, essa afirmação que foi feita por aí, Deus que habita em você chamado Messias. Depois do que eu falei, isso me parece apropriado. Vocês, seus idolatras, cara, raciocina um pouco, fica inundido por palavrinhas assim, tipo do pastor, tipo do... cara, acorda, pô. Agora vamos para outra coisa também, essa abobrinha também é um troço chato para cacete, que é chamada a visão sobre a respiração. Olha o que é que fala o nosso que eu acho o samba. Nosso não. Na igreja lá, no dia do Messias. em cada um de vocês eu coloquei uma partícula do meu espírito, a minha consciência, juntamente com a respiração e a minha força de vida porque eu quero fazer de vocês meus filhos. Nós respiramos sem ter consciência disso a todo momento. E ao mesmo tempo, Deus estaria nos criando como seus próprios filhos através do ciclo de inspiração, expiração do ar, no ato da respiração. Meus amigos, vamos ver o que é que o Messias está falando? O Messias, o Messias, o Messias, o Messias, no seu encenamento, a trilogia dos órgãos internos de orelha que ele fez em 6 de agosto de 1949. Vamos ver? Vamos lá. Os órgãos internos mais importantes para a vida do homem são certamente o coração, os pulmões e o estômago. Acho que a maioria deve conhecer isso. Continuando. Como sempre, vem expondo-se o decorre da ação de três elementos fundamentais, o fogo, a água e a terra. Incende-se o coração, os pulmões e o estômago e corresponde respectivamente a esses três elementos. Pois o coração tem a função de absorver o elemento fogo, os pulmões a função de absorver o elemento água, o estômago a função de absorver o elemento terra. Mas a explicação dada pela medicina até agora sobre os órgãos em questão era bastante superficial. No qual se refere à purificação do sangue sujo, dizem que ela é decorrente do oxigênio absorvido pelos pulmões. Mas é óbvio que apenas isso não atinge o cérebro que é nóbrio. Vou dar uma explicação baseada na revelação de Deus e para isso dê o partido da verdade relativa ao mundo espiritual. A existência desse mundo está fora do alcance dos sentidos do homem e corresponde praticamente ao nada. Mas na realidade ele é a fonte de tudo que se origina. Sem conhecer isso é impossível aprender a verdade. Bom, continuando, ele diz assim, para explicar o mundo espiritual que é invisível, começarei falando do mundo atmosférico. O que a ciência chama de oxigênio é a essência do fogo. O hidrogênio é a essência da água e o nitrogênio é a essência da terra. Essas três essências formam uma trilogia constituindo a natureza de tudo que existe no universo. Raciocinando nesses termos poderão compreender o sentido básico do coração, dos pulmões e do estômago. O coração absorve o elemento fogo do mundo espiritual através da pulsação. Da mesma forma os pulmões absorvem o elemento água através da respiração. O estômago colocou três elementos fundamentais. Mas se for lá para o tempo do passado do grego era um quadro. E era o quê? Era isso acrescentando o ar. Mas a escalada começava assim no mundo material, partia para o mundo atmosférico, depois é que chegava no mundo espiritual. Era isso. E juntava a água com o ar. Então vai vendo que a respiração não é a coisa mais significativa. ela nem absorve o elemento fogo. A origem do elemento fogo, isso mesmo estamos falando, é a energia emitida pelo sol. A do elemento água é a energia emitida pela lua. A do elemento terra é a energia emitida pela terra. É claro que nos três órgãos que citamos, o mais importante é o coração. não é os pulmões. Pois ele movimenta os pulmões, o coração movimenta os pulmões, que por sua vez movimenta o estômago. De acordo com este raciocínio, não há perigo imediato de vida, mesmo que falte alimento ao estômago. Entretanto, os pulmões só mantêm a vida por poucos minutos e para o coração é impossível mantê-la durante mais de alguns segundos. isso se venecia por ocasião da morte que a medicina atribui invariavelmente à parada cardíaca, nada faltando sobre o pulmão, nada falando sobre o pulmões ou o estômago. Nesse momento caracterizado primeiramente pela sensação da atividade do coração, o espírito extraia o elemento fogo que ocupava todo o corpo, abandona e o corpo fica sem calor. Logicamente, isso ocorre porque o espírito retorna ao mundo espiritual. Com a parada dos pulmões, o seu alimento água existente no interior do corpo retorna ao mundo atmosférico e o corpo começa a secar. Com a parada do estômago a gestão de alimento torna-se impossível e começa o processo de endurecimento do corpo. Foi isso que o tem dois tipos de movimentos mencionados por Kiosho Sama inspiração e expiração. A inspiração é o movimento de entrada de ar nos pulmões. A inspiração é o movimento de eliminação do gás carbônico. Já no caso do sistema mais importante que é o cardiovascular, o órgão destacado que é o coração, que possui dois tipos de movimentos, cístolo e diássimo. A cístolo é o movimento de contração em que o sangue é bobeado para o corpo. A diássimo é o movimento de relaxamento quando o coração se enche de sangue. Posto isso, considero mais conveniente que Kiosho Sama assim escrevesse. Se eu tiver certo, olha só, eu estarei corrigindo Kiosho Sama. eu devo ser um pecador desgraçado. Mas se tiver lógica do que estou falando, acompanha aí os idolatradores, abram sua cabeça, parem de ficar falando besteira defendendo que nem fanático. Entendam o que eu estou dizendo, olha só, não serei melhor de falar assim? E em cada um de vocês eu coloquei uma centelha de vida. Algo mais espiritual como a gotícula, você não acha? Você entende de vida não está mais próxima do fogo? Porque a gotícula é da respiração do ar. Juntamente com a pulsação absorvendo o elemento fogo do mundo espiritual, do sol pelo coração e não com a respiração absorvendo o elemento água do mundo atmosférico, da lua, pelos pulmões. É melhor eu falar. se eu tiver certo, ele não tem nível espiritual muito alto. E vocês estão seguindo a pessoa assim? Outra afirmação que não me parece nem um pouco apropriada. E falaram isso, hein? Que jorei a inspiração e a inspiração. Ai, meu Deus. foi na continuação do ensinamento a trilogia dos órgãos internos e o jorei que eu li, acabei de ler bastante, ele dá consta mais esse pedacinho, mas vamos ler. Portanto, como o corpo humano é formado pela trilogia fogo, água e terra, o método lógico para a reivindicação das doenças deve basear-se nessa trilogia. Isso constitui o princípio do jorei da nossa igreja e o qual está baseado no poder canal. Esse poder é a luz transmitida por Canzion Bossatz, uma luz espiritual invisível aos olhos humanos. A natureza da luz é resultante da união do fogo e da água, ou seja, é formada pelos elementos fogo e água e será mais forte quando maior for a quantidade do elemento fogo. 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 acontece que a força proveniente da luz constituída por esse elemento é inesuficiente, tornando-se necessária a essência da terra. A manifestação da força perfeita da trilogia fogo, água e terra torna-se uma extraordinária força de purificação. olha, meu amigo, eu vou falar pra vocês que eu já falei no início. É, galera. Eu não tenho mais saco de ficar andando atrás de que o Shusama tá falando. Eu não tenho mais saco desse discípulo dele tá fazendo conversinha por aí, palestrinha por aí defendendo o Shusama. Não tô mais com saco nenhum de ficar achando pessoas ministro que eu conheci, que eu tinha uma certa consideração, ficar bandeando pro outro lado. Eu tô dizendo isso, por que que eu tô dizendo isso? Se ele quiser ir pro outro lado, vai, se não quiser, o problema todo é que vocês estão indo pra uma coisa de imbecil, cara. Vocês não tão percebendo isso? Bom, acorda, cara. Eu acho que o que eu falei, se eu ficar perseguindo toda hora essa pessoa, eu vou ver cada vez mais besteira. E eu não tô afim disso. Entendeu? Eu tenho muito mais coisa pra fazer. Minha esposa tá falando isso. é isso mesmo. Eu vou dar essas palestras todas, essas coisas todas, falar, eu tenho, eu fico ralando pra, né, porque é esse bando desse pessoal, tudo é tudo só religioso, ultra-religioso não tem nenhum ali. Só religioso. Gosta de ficar, como é que se diz, catequizando os outros, dizendo que é que os outros têm que se comportar assim, assado. Que a gente tem que... Que a gente tem que... Que a gente tem que... Que a gente tem que ter nova cultura, cara. Pra alguns, assim, eu peço, vocês, encarecidamente, vocês que têm um livro de Meishu Samba, que sabem falar japonês, mesmo que não saibam falar muito bem, não interessa, faz qualquer... se eu tivesse acesso a esse livro, que eu tô doido pra ter acesso, não sei como vou ter, mas se eu tivesse o que eu fazer... Pagar pra alguém traduzir. Não, pagar eu não posso fazer isso, porque eu não tenho dinheiro e nem sei se teria gente. Sabe o que eu vou fazer? O troço mais absurdo. Pego no tradutor do Google, passo do japonês pro português, vai ficar meio saladado, mas pelo menos eu tenho alguma coisa. Nós não temos alguma coisa, cara. Mas tem tanta gente que deve saber falar japonês... Não tem nenhum idiota que quer fazer isso, quer ficar dando palestrinha. Cara, faz uma coisa importante na vida em vez de ficar dando palestrinha vagabunda dessa, cara. É claro que você vai conseguir falar pra um bando de idiotas lá, vai ficar, nunca ouviu falar do Segredo da Felicidade, vai ficar lá, vai ficar sentado, vai ficar abismado, porque ele nem vai saber que foi Meishu Samba que falou isso. Ele pensa que é novidade sua, inclusive. Olha, cara, eu não sei, agora eu prefiro, se vocês tiverem alguma coisa pra perguntar e falar, fala, porque eu não aguento mais isso não. Vou falar mais o próximo. Tá rindo. Não, pô, eu fico por conta... Sabe por que eu fico por conta? Porque eu sinto assim, como se... Deus é justiça, você fica ouvindo um bando de coisa idiota, e coitado, são as crianças, tudo desprotegido, cara. eles acreditam porque acreditam na pessoa, é idolatra, é idolatra com a maior facilidade, não tem ninguém pra dizer pra ele algumas outras coisas. Eu tô dizendo, esses caras pensam que esses camaradas estão ouvindo o que eu tô dizendo? Nada. Nem me conhece, pra ser exato, talvez. Dizem que me conhecem, que são fanáticos pra esse negócio, fico falando besteira. Bom, tem um bando de gente aqui, só não sei se eles querem fazer perguntas. Não sei, tem um monte de gente aí. Não sei se ele tá um tempinho, porque esse negócio de ficar escrevendo, não tá falando, então, às vezes pode demorar um pouco. Então tem, acho que a maioria fica contente só pelo que eu digo, mas não tem, não quer fazer pergunta nenhuma, não tem nada. Já tem que correr aqui, tem mais gente aqui embaixo. Tem um monte de gente aí, olha. Tem muita gente aí. Tem pessoas aí que eu nunca ouvi falar. É, a ver que tem gente até do outro lado aí, pô. Vocês estão do outro lado aí, pô. Fala alguma coisa. O Pedro Carlos, ministro, essa sua posição de coragem tem que ser divulgada. É o que eu tô pedindo, mas não tô pedindo pra ficar divulgado, não. Pô, eu tenho mais coisa pra fazer do que ficar... Daqui a pouco foi que nem na posição de mestre de samba, que eu não queria... De mestre de samba, eu corria quando ele pensava, você é mestre, é só nada, pô. Senão não tem nem tempo pra trabalhar. Então se eu ficar muito conhecido, daqui a pouco, o pessoal quer que eu fique dando palestra pra ele. Eu vou virar um palestrante igual daquele cara lá, porra, eu não quero isso pra minha vida, não. O importante, o Pedro tá falando, o importante é a mensagem de mestre de samba. Isso aí, olha, ô Pedro, você falou isso aí, eu vou mostrar, hein? Vou mostrar que essa questão dessas crises da igreja, isso já é antigo e vocês vão se surpreender. Quando a gente conhece as coisas por dentro, eu vou falar e vou botar as coisas bem claras e vão ter surpresa. Não é porque eu quero fazer surpresa, não, porque é surpresa mesmo. Entendeu? Surpresa pra ver as posições das pessoas, o volo todo, pessoas que vocês conhecem. É isso aí. Bom, se ninguém tem mais nada, então eu vou continuar trabalhando. sábado você vai fazer um... É, sábado eu vou falar... sábado que começa o trabalho do ano, no sentido assim, do que você tinha programado. Eu marquei por dia 7, exatamente, porque somando tudo... Não, mas sábado é dia 5. 5. Não, porque 5, somando tudo, eu tenho a impressão que eu fiz a conta certa, que daria 9. está certo? Então, eu nem sei. Posso ter errado alguma coisa? É. Está 9. Então, eu quis começar com 9, né? Na numerologia de Mestre Samba, é bom e tal. Então, eu comecei com 9 e eu escolhi o ensinamento da Igreja Mercênica Mundial do Brasil. Eu escolhi um que é assim, meio... Guiado com o Mestre Samba. Guiado com o Mestre Samba, mas eu escrevi esse Guiado com o Mestre Samba, porque realmente houve alguma confusão. De vez em quando acontecem umas coisas que eu não percebi. Mas é assim. De repente, esse ensinamento parece que não estava escrito na minha listagem. E eu nem me lembro como é que foi. Eu sei que ele apareceu e eu resolvi falar. Bom, já apareceu, então é com ele mesmo. Comece com ele mesmo. Mas dá horror que vai ser o problema. não dá horror. Aí vocês vão começar a ver todo esse papo aí. Vou fazer em duas vezes, pretendo. É que é uma dificuldade para vocês terem uma ideia. São 113 páginas. Eu estou dividindo 57 e 57 para... Vai ser duas vezes. Mas 57 você tem que virar umas 10 páginas para não ficar ocupando muito tempo. E quando vocês acabam aí, vocês vão para... só desligam aí, aí eu sou obrigado a ficar mais duas horas pelo menos. É, se você falou uma... Se eu falo uma, eu tenho que ficar duas horas para ficar editando tudo, para ir para o meu arquivo do www.centroculturalparadisivo.com.br. Lá o nosso arquivo está tudo lá. Aí as coisas que eu ponho... aí vai, vai lá para o... Aí vai lá para o... O YouTube... Aí corre... Tudo bem? Então até... Sábado. Sábado. Nem me lembro mais qual era. 18 horas. 18 horas. 18 horas no sábado. Estamos juntos aí para começar. Depois a gente vai botar no domingo, vai botar, o João vai botar, começar a colocar a questão de... A sistematização que nós fizemos. da Bíblia vai botar um volume e o vídeo da aula, né? É, coloca primeiro o livro, depois no outro sábado coloca... No outro domingo. No outro domingo, se for o caso, coloca os vídeos referentes àquele assunto, né? Na segunda-feira eu vou começar esse do Homo Sapiens ao Homo Deus. Muito interessante isso. Ele é um bom trabalho. Mas está bom. Está bom? Está bom. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.